Ele, por exemplo, o Trump vai ganhar, o Biden vai ganhar. Cara, é muito, muito difícil. Eu acho que vai ser uma coisa... 49... Se vocês tiverem que apostar dinheiro... É, hoje eu acho que todo mundo apostaria no Trump, porque ele tá literalmente... É os holofotes nele, é o melhor momento dele. É o melhor momento dele. Eu tenho aqui o Lenin... É o melhor momento dele. Um gráfico das previsões que é do... Agora eu vou traduzir de forma correta, é o 538, né? 538, é 538, que agrega todas as pesquisas. Por que 538? Se você pegar a soma dos votos eleitorais por um estado... É um gráfico, diz Trump e... Quase falei Trump e Lenin. Trump e Biden. Não, são 538, né? Se você pegar 538 dividido por 2, 269. Mais um, 270. 270 é o número mágico de votos eleitorais. De votos do colégio eleitoral para se tornar presidente. E aí você vê uma estabilidade enorme. É um pouco como Lula e Bolsonaro também. Lembra, ao longo de 2022... Foi muito constante. Muito constante, porque você tá num ambiente hiperpolarizado. É muito pouco provável que você vá assistindo Fox News. America, como que é? One America News. One America. Ou do outro lado você... MSNBC. MSNBC. E aí de repente você fala, será que realmente devo votar no outro lado? É difícil, porque até é uma questão cultural, religiosa. Eu passei parte da minha adolescência em Ohio. E todos os meus amigos votam em Trump. Todos. E eu fiz minha pós-graduação em Massachusetts. Então, é claro que alguns podem não ir, etc. Mas a... Como eu disse, assim, são no máximo 100 mil pessoas nesses estados pêndulo que têm o poder. E que vão estar recebendo 30 mil SMS. E aí a grande questão é... Não é o Biden encher um estádio. E eu tô super animado. Eu vou nesses eventos e o Biden... Perdão, o Trump. O Trump cresceu e desenvolveu sua capacidade de comunicação num ambiente de stand-up de Nova York. Porque ele chega lá no púlpito e ele fala qualquer coisa. Ele não sabe o que ele vai falar. É o que ele fala. É stream of consciousness. É como se fosse a correnteza da consciência dele. Ele não tem muita preparação. Claro que ele hoje em dia deu uma lapidada. Ele fica alternando entre discursos improvisados com discursos... Não, na verdade, isso entra no mundo. Descursos improvisados com discursos preparados. Acho que é o segundo, terceiro dessa lista. Vamos ver. E aí... É basicamente super constante. É o Trump com entre... Não. Tem outro com duas... Deixa eu ver aqui. Eu vou te passar aqui. É o último que eu mandei para a Fabi. Tá. Então, assim, ele está ligeiramente à frente. Mas eu... Mas isso... Se for o que eu estou pensando, já tem uma observação importante. É sobre voto popular. É a porcentagem... Não, não. É média de pesquisas? Isso, isso. É o RealClear Politics Average. Isso, isso. É o National Polls, né? Então, você tem... É... Você tem aí... Olha lá. Então... É a média agregada de várias pesquisas. Olha, esse aqui. Achou. Vale a pena colocar. Então, é... Olha lá. É esse? É esse. Trump, 40,9%. Biden, 39,8%. Você quer falar um pouco do Kennedy, que para mim é uma personagem também muito peculiar que aparece aí com os... Eu acho fundamental. Bom, eu tenho até um vínculo com o Kennedy em nome da transparência aqui. Você sabe qual é o vínculo? Você não sabe. Não, então vamos lá. A minha irmã, Julia, que eu amo, mato e morro de paixão. A Julia B, para alguns, vai ter uma carreira na música pop cada vez maior e, assim... Já está dito aqui a minha... Enquanto eu venero ela, ela está em vez de casar com um sujeito chamado Connor Kennedy, que é um cara maravilhoso também, que é filho do Robert F. Kennedy Jr. Certo. E aí eu conheci recentemente não só o R. F. K. Jr., que é filho do Bob Kennedy, que foi procurador-geral do presidente Kennedy. Ambos foram assassinados, um em 63 e o outro em 68, se não me engano. Certo? Confere? Confere, produção? 63 e 68. E eles vêm de uma dinastia, de uma linhagem política americana e muito além de todo esse lado da aristocracia americana que eles representam e toda essa mística que, claro, que a família Kennedy representa. Eles são pessoas maravilhosas e sujeitos muito humanos. Eu acho que um apelo do RFK Jr., a gente vê o nome Kennedy ali com 9,7% nas pesquisas em média, ele está conseguindo atrair um contingente de votos. Ainda não dá para você cravar se ele está tirando mais votos do Trump ou mais votos do Biden. A última vez que a gente viu um candidato independente que foi um fator relevante na contagem final foi na eleição de 92, com o bilionário texano do ramo de tecnologia chamado Ross Perot, que era um baixinho que... Falava toda assim, tirou voto do Bush pai e elegeu o Bill Clinton. O Bill Clinton é um presidente que nem em 92, nem em 96 na reeleição dele nunca atingiu 50%. As duas vezes o Ross Perot foi candidato. Então o Kennedy pode ser... Enfim, alguns que estão querendo desmerecer ele falam que ele vai ser o spoiler candidate, que ele vai frustrar um dos lados. Ou seja, quem acabar perdendo, quem acabar perdendo vai apontar para ele para sempre como o cara que foi responsável pela derrota. Mas tem... Enfim, a gente tem que analisar, o apelo dele ainda é muito indecifrável porque ele tem uma atuação por muito tempo, vindo de uma dinastia muito associada ao Partido Democrata, o Bush Kennedy, ele tem uma simpatia principalmente dos votos de minorias, de negros ali, porque o Robert Kennedy Jr., que tem até um baita documentário na Netflix sobre ele. o pai dele. Que inclusive o Joe Biden tem um busto do pai dele no próprio Salão Oval, dada a importância como um ícone dos direitos civis dos anos 60 que o Bob Kennedy representa. Eu acho que essa memória afetiva com os Kennedy remete e cala fundo no coração de minorias nos Estados Unidos. Tem um outro contingente que está longe de ser desprezível, que é o contingente anti-establishment e por alguns até com tons conspiratórios que são presa fácil para abraçar a próxima teoria da conspiração que eles ouvirem. Eu não estou dizendo que você pode descrevê-lo assim dessa forma, porque ele tem uma atuação recente contra o complexo farmacêutico americano e contra a aplicação universal de vacinas. Alguns tentam desmerecer ele como um sujeito anti-vacina, mas eu nunca vi um sujeito anti-vacina que vacinou todos os filhos. Ele fez ali um contraponto muito grande com o Anthony Fauci, que foi responsável pela Agência Nacional de Saúde, vamos dizer assim, dos Estados Unidos e do controle da pandemia, que os democratas ergueram a status de divindade ali como a autoridade máxima no assunto. E ele tentando se contrapor ao Fauci como mostrando que os protocolos da vacina talvez foram um pouco apressados, isso tudo de acordo com ele, claro. E isso ficou na pecha da mídia tradicional tentando desmerecê-lo como um grande conspirador lunático contra a vacina. Na prática, ele tem uma atuação, finalizando uma atuação que elevou ele a status de herói durante toda a vida dele, principalmente quando ele era um dos advogados ambientalistas de maior renome dos Estados Unidos, foi responsável ali por processar o estado de Nova York e despoluir o Rio Hudson e várias outras causas. Então bastou ele fugir um pouco da ortodoxia do Partido Democrata, que eles já estão tratando ele como se fosse um párea e para ser expelido, né? E uma grande ameaça. Sim, mas inicialmente... Bom, é... Faz sentido? Concordo? Eu digo, se você olha o histórico de terceiros candidatos e ele sendo um candidato associado ao Partido Democrata, é claro que ele, pelo estabelecimento democrata, inicialmente será visto como ameaça. Só que o que acontece agora é que o estilo dele e alguns dos argumentos acabam aproximando ele ao Trump, o que faz com que, para mim, hoje, eu acho que ele tira o que é super interessante, ele tira dos dois candidatos... Meio que igual, né? Meio que igual. Eu acho que, por incrível que pareça, ele não... Ele é um fenômeno interessante que demonstra... Ele está sendo tido como, talvez, o... The first podcast president. Ele seria o primeiro presidente dos podcasts. A grande marca dele é tida em todos os principais podcasts americanos, coisa que o Trump e o Biden são muito reticentes e refratários. Vamos agendar daqui, Marinho. Vamos, porra. Vamos? Ó, aí. Vamos organizar. Então, assim, ele não tem chance... Há uma certa questão sobre o porquê terceiros candidatos ser candidatos, sendo que eles nunca vão ganhar. É, é a menor chance. Então, tem, obviamente, uma questão nesse... Deve ter algum ganho político, né? Certamente, assim. A vice dele é uma história interessante. É a mulher da... Ex-mulher do fundador do Google. E ela teve um caso com... Nicole Shanahan. Isso, com o Elon Musk. Ela separou-se do fundador de Google e levou, acho que, um bilhão de dólares. E, certamente, faz uma grande contribuição financeira e, em função disso, foi selecionada Não dá pra negar. Acho que, sem dúvida, isso pesou na escolha dela como vice-candidata. Ah, sim, sim, sim. Porque, qual é o grande desafio dele? Ele precisa entrar em todas as cédulas dos 50 estados e tem que ter uma dinheirama, algo em torno de 15 milhões, a estimativa, de dólares, só pra você ter o seu nome ali constando nas cédulas dos 50 estados. Então, você imagina o esforço financeiro que é necessário nesse sentido. Além disso, tem também a grande obsessão da campanha dele, é ver se, a tempo, ele consegue bater os critérios da CNN pra poder legalmente se aceita e entrar no debate. Lembrando, o debate, em 92, foram os três. Ah, é? Foram os três. Tem que atingir o quê? Você tem que atingir o seguinte, os critérios básicos. Você tem que ter 15% de média em pesquisas que abrangem o território nacional, uma média de 4 a 5 das últimas pesquisas, você precisa estar acima de 15%. Primeiro. Isso, ele tá... E segundo... Em 9,7. Não tá impossível. Eu acho que isso até a semana anterior ou duas semanas antes... Não é nem a média, não é nem esse número que ele tem que estar olhando. Ele tem que estar olhando o número individual de pesquisas individuais. Mas isso até, eu acho que, quantos dias antes... Aí você me pegou. Algum prazo próximo da data do debate que vai ser 27 de junho. 27 de junho. Além disso, ele precisa já ter o nome dele confirmadíssimo, sem estar passível de discussão. Ele precisa ter o nome dele já na cédula confirmado, num número suficiente de estados que façam ele poder chegar ao número mágico de 270. Ou seja, ele... Acho que até dia 27 de junho, beira o impossível. Ele já tá cadastrado na cédula de todos os 50 estados. Mas ele precisa estar num número suficiente que possa fazer ele chegar a 270, que é o número mágico. Se ele vai conseguir, não sei. Mas ele tá tratorando, tentando tirar esse coelho da cartola. Mas o jogo é duro, o jogo é bruto. E claro que a campanha do Biden e do Trump estão fazendo o possível e o impossível pra tirar ele. Porque ele tá... Tem que ver esse cara sem camisa. Não, ele é... Não, vocês vão entender. Baixa a foto. É um comentário hétero aí, eu prometo. Abre aí. Ô Leninho, abre aí a camisa. Ele sem camisa aí pra você ver. Ele tem um problema que é uma... Porque se não deixa ele ver a camisa... Aí ele foi o seguinte pra você comentar pra mim o que você... Eu não sei pra onde que você... Eu tô curioso. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Porque o septuagenário Trump, que esquece nomes de vez em quando, que fala aquelas groselhas, as bravatas. Open bar de bravata. E do outro lado, open bar de pichotada, canelada e aquelas flatulências mentais do Biden contra um cara que é mega... Tá sadio, corado, firme. Tudo bem que tem 70 anos de idade. Não, tem 60... Quanto? Não, ele tem 70 anos de idade. 69, 70. Eu acho que não tá tão longe. Mas ele tá tipo rasgado, fica treinando com o Schwarzenegger. Outro nível de profundidade, de repertório argumentativo, que poderia criar um contraste muito grande com os outros dois que são superficiais e rasos, pra dizer o mínimo, entendeu? Mas eu acho improvável ele conseguir entrar no debate. Ganhar, então, um cenário... Ó, ó, ó. 70 anos de idade, pô. Tá melhor que nós, hein, Lenny? Não, você com essa camisa tá parecido. É, mas não tá. Só a camisa insider. Tem que mandar dar insider pro velho aí. É. É, então, assim, basicamente... Poderia ser um fator... Eu acho que é uma das grandes novidades dessa eleição. Eu acho que o impacto é indecifrável nessa altura. Mas analisando... Basicamente, assim, eu que, por exemplo, no meu trabalho como analista político, a gente... A nossa previsão hoje é que, basicamente, empresas precisam estar preparados para os dois cenários, que é muito, muito difícil, deixando todas as preferências pessoais de lado, porque também seria irresponsável, como analista, dizer, olha, eu acho que acontece isso aí, uma empresa se prepara para um determinado cenário. Então, nós estamos desenvolvendo cenários específicos sobre o que isso significa para o agro-brasileiro, o que a gente acha que pode ter uma intensificação da guerra comercial entre os Estados Unidos e China se o Trump foi eleito. Isso tem uma certa... uma série de consequências para o Brasil, algumas até positivas, né, porque o Brasil pode vender mais para a China, mas, ao mesmo tempo, dificulta o acesso de mercado aos Estados Unidos. Enfim, tem coisas assim. Mas que hoje, qualquer coisa que acontece nos últimos dez dias da campanha pode ter um impacto decisivo, tipo aquele caso dos e-mails da Hillary Clinton, que o procurador-geral iniciou uma investigação sobre se ela cuidou das mensagens dela de forma apropriada. Então, de última hora, muito, muito pode acontecer. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que tem um fator que é... Não, e isso é para dizer, são dois candidatos velhos. Ambos, praticamente na mesma faixa etária. Então, estatisticamente falando, a gente precisa, como analistas políticos, também levar em consideração a possibilidade de que algo vá acontecer com um dos dois. Com saúde? Não que vai morrer, mas que vai ter que passar uma temporada no hospital. Entendi. Então, ninguém sabe como isso vai impactar o eleitorado. Ambas as pessoas têm comorbidades. O Trump é obeso. O Biden tem uma questão em função de idade e imobilidade. Pode cair. O Trump, por exemplo, quase morreu de Covid durante a presidência dele. E claramente a questão física dele não ajudou. Idade, como eu disse, obesidade. Então, são questões importantes. O engraçado é que ele fica sempre pedindo para o médico dele emitir uns boletins dizendo que I have the best health in the world. The most healthy president ever, I mean ever. Look at me, look at me. Trump. Ele faz os boletins, tipo assim, Donald Trump tem a melhor saúde da história de um presidente. Ah, claro. Então, assim, a gente não vai saber como, vamos dizer, se o Trump tiver uma questão de saúde, como ele vai reagir. Ele vai tentar... A escolha do vice também é uma... A escolha do vice é importante. Daqui a pouco vai... É, eu acho que não nessa eleição, mas eu acho que daqui a quatro anos a inteligência artificial estará tão avançada. Eu fiz um teste na semana passada, duas semanas atrás, eu estava super gripado. E aí um amigo meu falou, cara, eu falei, eu não posso gravar porque eu gravo um vídeo no Instagram todos os dias, com uma consideração geopolítica. Mas eu estava sem voz, estava péssimo. Ele falou, cara, baixa aquele aplicativo, Haygen, não sei se você já usou. Qual não? Você pode... Se chama Haygen. É H-E-Y-G-E-N. E você pode usar um vídeo antigo seu, cria um avatar, põe o texto e grava lá o vídeo você falando, cara, eu fiz um negócio assustador. Eu fiquei muito assustado. Ficou igualzinho. Depois eu te passo, é H-E-Y-G-E-N. Olha só, eu não estou recebendo... Haygen, Haygen. Haygen. Eu não estou recebendo o comissão. Não tem hashtag público. Então assim, eu poderia ter... Eu não postei porque eu ainda preciso... Processar. Rassucinar. Eu acho que daqui a pouco o Instagram, eles vão criar uma regra de que você precisa dizer, este é um vídeo criado por inteligência artificial. Mas o que eu digo, assim, só para encerrar para os meus, assim, se o cliente perguntasse qual que é o pior cenário? Eu falo, o pior cenário é uma indefinição, volatilidade, distúrbios pós-eleitorais muito pior do que Biden e Trump. Eu sempre, eu tendo hoje a dizer para os clientes, olha, Biden e Trump, em relação à China, é muito parecido. Tem uma série de questões que a gente vem listando sobre impostos. Eu acho que o Biden tende a elevar os impostos, ou seja, é mais favorável uma política de aumentar alguns gastos públicos, tem a questão migratória, né, que produz um impacto na economia. Mas o pior para mim é um cenário de bagunça e aí, em função dessa lei, da ausência do TSE, que o André mencionou, eu acho que as estruturas, as instituições americanas não estão preparadas para isso. E aí, quem manda? Isso, para mim, eu acho que o cenário é mais interessante, mas também mais assustador. Sim, mas eu acho que tem, enfim, fatos com os quais a gente pode se apegar e ter menos preocupação diante do que aconteceu em 2020, que acabou, claro, desaguando na invasão do Capitólio e aquela arruaça toda. O fato é que de 2020 até 2024, 31 dos 50 estados, em alguma medida, mudaram as suas legislações eleitorais. Então, tem uma mudança muito nítida, porque, além de, claro, todos os lupros, né, que são as brechas ou zonas cinzentas de interpretação ali que podem gerar um tipo de litígio, como o campo, tentou levar para a justiça todos os estados que ele perdeu até a 25ª hora e acabou perdendo, porque tinha que se defender no norte do país, no sul do país, no extremo oeste do país. Então, foi uma estratégia jurídica atabalhada e tendo que se defender. Talvez ele foi até um pouco... A soberba precede a queda, é bíblico. Talvez ele não esperava que ele pudesse perder naquela forma e ter que se defender em tantas regiões ao mesmo tempo. Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que ele fez todo o esforço necessário, especialmente com as legislaturas estaduais e acabou recebendo uma decisão clara da Suprema Corte dos Estados Unidos, com muita clareza, ou seja, pacificou muito claramente em quanto ao Judicial Review, que vai estar muito bem posto dessa vez. O que é isso? Então, quando a turma do Trump foi lá para a justiça tentar contestar tudo, o judiciário estava meio em dúvida se não sabia se dava para meter a mão nesse negócio ou não, ou se de fato tem que deixar para o Legislativo decidir todas as disputas judiciais que o Trump tentou levar. Havia uma dúvida se a Justiça Estadual ou Federal ia decidir o pleito do Trump ou se eram as legislaturas estaduais, a LESP ou o TRCE e o TRE. Basicamente essa era a dúvida. Fazer uma comparação esdrúxula, mas acho que deu para entender. É, é, é. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti